Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estou aqui trazendo para vocês mais um MyDeadRedemption 2, estamos aqui Indo ver o Rosea aqui na mansão aqui do Breath White Nem se fala direito esse nome Vamos lá Breath White Nunca consigo falar direito esse nome Vamos correr Vamos lá Bem-vindos ao lado Aqui, senhor Um senhor Um senhor Um senhor Então, seu amigo, o outro vendedor de liquidez Olá Olá, senhor Arthur, bem-vindos Nós estamos apenas jogando cribbete Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite Bem-vindos a ver você novamente Aparentemente Então esse aqui, ele é tão grande e tão maluco como ele parece? Bem, ele é certamente grande Mas sua inteligência é uma questão de alguma conjeção Alguns dizem que ele é tão maluco como ele parece Mas eu acho que, bem, ele não é tão maluco Então, esses são os garotos que vão para o Callagher Hall? Sim, nós podemos cuidar disso para você Mas um não quer ser claro Há a questão de dinheiro Oh, nós temos dinheiro, Sr. Matthews Papos, bonds, metais Ela não vai te pagar com uma certificação, você garotosa Não é a criação de criação mais bonita Parece que a senhora pode criação de criações, depois de tudo Ah, doido, cara O cara é grosso, o outro responde com a grosseria, mas De uma maneira mais sutil Vamos lá Gente, eu tô com problema com essa missão aqui Vamos sair daqui Você estava tranquilo lá Olha tudo que eu tive É um filho de Deus Eu coloquei esse pedaço de criação E coloque ele fora de sua cabeça É uma criação de criação Ok Então, o que ela tem nos fazendo No lugar de graça? Ela quer nos ensinar O que 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 é isso? José sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe? O mestre do nada. Sim, sim, sim. Até agora, nós ainda destruímos os braços. Temos tentado voltar para eles. Agora, nós estamos aqui, Jaren. Eu estou muito ansioso para você, por favor. Eles diziam que o velho Graves fez segurança depois desse negócio no salão. Ele também roubou os cavalos. Como você? Jesus! Então... Nós só vamos... Vamos lá, é isso? Não se preocupe. Nós temos um plano. Os cavalos vão ganhar um lugar lá todo o tempo. Com suplementos, equipamentos e aeros. Especialmente como eles estão tomando todos esses músculos extra. Nós estamos fazendo uma entrega. Isso é tudo. Só deixe-me. Eu posso falar um cachorro sobre um cavalos. Hehehe. Ok, querido. Tá. Na verdade, a gente invadiu a mansão do Braithwaite. Para roubar os cavalos dela. Não foi... Os cavalos dos Greys. A gente fez a missão para os Greys. A gente fez a missão para os Greys. Acho que é por isso que... Acho que é agora que está... Acho que é isso que está dando meio... Errado aqui, né? Eu acho que é agora, mas... É, eu estava fazendo, galera... Espera um segundo. Você não está preocupado com o Braithwaite, inglês? Desculpe-me? Você não está preocupado com o Braithwaite? Ainda mais sexo. Mas eles te conhecem. Ah, talvez você estrae. Você sabe o que? Aqui. Eu vou ir para o Braithwaite. Aqui. Você é naturalmente. Ainda mais sexo. Você está indo para o Braithwaite? Você está indo para o Braithwaite? Você está indo para o Braithwaite? Tente fazer uma impressão de um humano. Eu não vou ir tão longe. Tá. É... Isso não tinha acontecido. Estamos aqui. Estou dormindo. O que você está falando? Ei! Eu quero ir lá. O que você quer, cara? Eu... 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 Há uma coisa... Uma coisa... Na salão. O que você está falando? Bem... Eu estou entregando as impressões. Você não é uma pessoa normal. Você quer um amigo? Aqui. Dê um pouco. Não, não. Não, não. Eu não tenho nada. Eu venho de Donegal. Em Irlanda. Você não diz? Sim! Ele disse que você entendia. Algum tipo de incidente na salão da cidade. Eu acabei de levar isso aqui. Não tem perguntas. Eu não vou te dizer nada. Não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Antes dos policiais chegaram lá. Ok. Vamos lá. Eu vou te ver. Obrigado, amigo. Tchau. 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 Vale. Em�� neighbourhood... Claro. É só viúfer a estar aqui. Não estou tãoucherrado como Collamar. É até mesmo. Minhas pessoas vêm para Schuttenheim. Está certo? Você e nós viramos cartera. Tem problema por enquanto Você tem um tempo difícil, não é? Sim, Sr. Bray tem um monte de problemas agora com outra família aqui. Um monte de coveteiros que estão tentando sabotá-lo. Disgustível! Meu Deus, meu Deus! Desculpa ouvir isso, Avish. Parece que você realmente merece esse bebê. Você não sabe o que aconteceu. Só dentro. Aí você está! O cara parece que está saindo! Esse mouse é tipo um... 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 Desculpa? Sim! É muito grande! Ou seja, pode ser uma de essas...has que vão voltar a instruir dentro da terra. Vão! 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 O que vocês estão usando? Bem! Vamos lá. Nós já temos essas coisas prontas. Ok. Há muitos guardas lá fora. Aqui é o que eu acho que devemos fazer com as coisas. Você se abre para a barra. E você... O que eles fazem com as flores próprias. Nós adicionamos tudo em luz. E nós adicionamos as coisas aqui. Mas, infelizmente, isso não é ótimo. E aquele bairro lá virou como uma torta. Esses caras que você acha que você precisa. Você deve fazer isso. Vamos sair da barra. Olha. Uma vez que eles nos acompanham, não haverá nada de volta. Então, muda rápido. Claro. Nibble-se, caras. Bom, vamos lá. Nós vamos lá. Sim. Sevei. Talvez! Hey! I thought the wagon already arrived. This one didn't. Trains. So, what is this out there? No one. Hey, Russell. Ok. Dropping by the supply shed in the back of the fields. Sure. See you later. Heard I? Apparently. Yeah. Let's get this time done first, ok? There's nothing to deal with our friend here. Okay, let's go, let's go, please, or I'll meet you at the van. It drives me out of trouble. Okay, let's go, then. Okay, let's go, then. Here is the van. Okay. Let's go. Let's go, then. Okay, let's go. There's a van, go. It's a van. Okay. O cara é muito desastrado. O cara é muito desastrado. O cara vai voltar? Falei que ia voltar? Falei que ia voltar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe de todos os cães. Eu tenho a minha cabeça. Vamos lá. Estou com mim. Olha lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai morar aqui, hijo. Você vai morrer, filho. José, você vai ter que ter bom isso. Não, você vai morrer. Agora você vai ficar com você? Você está com medo? É isso que isso é tudo. Oh, cara! Estou feliz com você. Você está comendo! Vamos! Vamos! Olha? Não tinha no Viper Ah, eu queria ter pego o brancão, mas tudo bem, né? Vamos lá! Vamos direto da fronteira! Jesus! Isso é muito importante! Você chamou isso de festa? Não, não é verdade. Vamos sair daqui primeiro. Eu acho que nós nos perdemos. Nós estamos mortos. Esperamos uma noite. Claro. Interessante de uma luta que não nos colocamos no meio de aqui. Eu espero que ele e o José estão dizendo que há dinheiro no final. O que agora? Vamos voltar para o campo. Você está vindo? Você está vindo? Eu espero que ele e o José estão dizendo que há dinheiro no final. João! Vamos lá. Eu não tenho mais nada para fazer. Vamos voltar para o acampamento. Vamos lá. Vamos lá. Na Brave Flight, a primeira... A gente... A gente fez... A missão do Sr. Greg, a gente fez... A gente fez roubando os cavalos da... Dos Brave Flight. E agora, a gente tacando fogo na... Pelos Brave Flight, tacando fogo na... A plantação de tabaco deles. Ex reads... Aaah ah... No segundo... Resumo da missão... Que ajudei! Ok... Oi Arthur. Essa vai ser a próxima missão que eu vou fazer, vou fazer a missão dela Temos um cavalo temporário Acho que você é muito moda de... Tá louco? Cara, de novo? Eu estou me divertindo com isso daqui. Eu estou me divertindo com isso daqui. E ele morreu. É, não adianta muita coisa não, gente. Não é igual online. Online ainda quando a gente pega o cavalo e consegue dominar o cavalo. Não sei porque. Porque é mais ou menos o mesmo nível de fôlego que aqui. Só que simplesmente não foi. O cavalo que eu peguei temporário, que a gente andou na missão, está lá. Está aqui, olha. Ali, olha. Eu vou lá ver o que ela quer. Mas antes vamos recuperar aqui, olha. Eu tenho que recarregar a minha... Minhas armas. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dêem seu like. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Mais um vídeo. Valeu.